Mudando de assunto, desde quinta-feira, Varginha recebe o projeto FEComércio na Rua, iniciativa da Federação do Comércio de Minas Gerais, que oferece diversos serviços gratuitos. As ações são direcionadas a comerciantes, comerciários, prestadores de serviços e membros de sindicatos do setor. E até domingo, o FEComércio na Rua ainda vai disponibilizar atividades de lazer e atendimento médico na Praça do ET. No mini parque instalado na Praça do ET, a criançada se divertiu bastante pela manhã desta sexta-feira. Fila grande para aferir pressão arterial, índice glicêmico, avaliação de bioimpedância e receber orientações nutricionais. Outro serviço gratuito à população local foi o de consultas com a oftalmologista. A aferição dos olhos foi completa, explica a médica responsável pelo serviço. Então o exame oftalmológico aqui é o completo, a gente faz toda a avaliação inicial que o paciente precisa. Então a gente vai ver a queixa do paciente, o que ele está precisando, a gente passa pela medida da pressão ocular, que é o que investiga principalmente o glaucoma, que é o principal fator de risco. Depois a gente faz a avaliação do grau, para ver se ele precisa de algum óculos, como que está a quantidade de visão. E por último a gente termina fazendo o fundo de olho, que é onde a gente vai identificar o nervo óptico, a retina, identificar outras possíveis doenças que o paciente deve ter. Além disso a gente também faz o rastreio para ver se tem alguma catarata, um olho seco. Então é o exame completo para o paciente. A partir desse exame, o paciente que precisa a gente encaminha. Então alguns precisam fazer a cirurgia, outros precisam só do óculos. Então tudo que o paciente precisa dessa avaliação inicial é feito aqui. A Raquel, quando soube da visita da Fê Comércio na rua Varginha, inscreveu o filho para o atendimento com a médica dos olhos. Nós fizemos o agendamento diretamente no posto de saúde. Eles encaminharam para a secretaria e já enviaram para nós virmos fazer a consulta com a hora marcada. Tem o atendimento rápido e já sai com a receita para ir diretamente à ótica, fazer o óculos. Em questão de saúde, sobretudo os olhos, a gente não pode dar bobeira, não é? Sim, com certeza. É importante. Essa é a primeira vez que ele passa por um oftalmologista? Não, já é a segunda vez que ele faz. Só na carreta do Medicesc, que trouxe um consultório oftalmológico ambulante, 168 exames oculares estão agendados até domingo 3 de setembro. Doutora Gabriela destaca a importância de se manter os olhos sempre saudáveis, a fim de evitar doenças sérias como o glaucoma. Às vezes o paciente confunde, ele acha que se ele enxerga bem, ele não precisa ir ao oftalmologista. E muitas doenças, elas são assintomáticas para o paciente. Mas para o fundo de olho, a gente consegue ver se tem alguma lesão na retina, que às vezes ainda não está dando sintoma, se tem uma catarata começando, que a gente já vai orientar, ou se tem um glaucoma que pode ser inicial e que se o paciente não trata, causa uma cegueira irreversível, né? A gente não tem o que fazer. Então, o mais importante é o diagnóstico precoce dessas doenças. Os exames médicos e as oficinas de gastronomia são realizados de manhã. As atividades culturais de 3 da tarde até às 8 da noite. Todas as atrações são gratuitas e realizadas pela Federação do Comércio de Minas Gerais. As atividades culturais, as atividades culturais, Skate indicadas pelo Comércio de Minas Gerais, Obrigado.